Põe lá uma mensagem, aí que é vida. Boa tarde, Nico. Aqui é o Jailson e a Raquel. Nico, nosso neto, fez um aninho. O Rian, correto falar Rian, né? Seria Ryan. Ryan, nos Estados Unidos, Ryan. Mas é Ryan brasileiro, né? Né, Raquel? Nos Estados Unidos, seria Rachel. Falando nisso, é a Rachel que tá lá dentro? No Master? É, a Rachel sempre tá lá. Não sei se hoje é ela. Próxima. Boa tarde, Nico. Como você está? Eu tô bem. Tô bem, graças a Deus. Sou o Davi do Baixo São Paulo. Por favor, mande um abraço pro meu pai José e pra minha mãe Eliana. Alô, José. Alô, Eliana. Um abraço pra você. É o Davi que tá mandando esse abraço lá no Baixo São Paulo. Tamo junto, Davi. E viva os pets. Olha lá o cãozinho. Ué, onde é que é esse aqui lá, Moni? Hã? Manilac? É aquela entrada lá. Boa tarde, Nico. Aqui é o César Soares. E fala da cidade de Marilac. Estou aqui ligado no seu programa, que é nota mil. Olha a entrada da cidade, rapaz. Não, pra mim... Beijo em todas as cidades da nossa área de cobertura. Beijo em todas. Mas é, pra mim, o portal de entrada mais belo da nossa região. Dispa. Já foi lá, Jairão, Marilac? Já foi lá, Felipe? Pega um sábado que você estiver de folga. Nós vamos sair daqui pra lá em Marilac. Só tomar alguma bebida lá, um refrigerante. E comer um lanche lá. Só pra você ver o portal de entrada dessa cidade. Eu não faço propaganda pra cidade lá, não, tá, gente? É porque eu acho bonito mesmo. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou sua fã. Estou assistindo o seu programa. Você é o melhor apresentador. Sério. Sou de Almenara. Essa sou eu e meus gêmeos. Gabriel e Samuel. Meu sonho era ter sido pai de gêmeos, rapaz. Queria quadrigêmeos. Nasce quatro de uma vezada só. Hã? Oi? É só uma vez, Lamonier. Nasce os quatro e já cresce junto. Aí, gravidez. Depois passa três anos, outra gravidez. Já nasce tudo uma vezada. Meu sonho era ser pai de gêmeos. É. Queria uns quatro. Ia chamar Nicometes. Nicolas. Qual o outro com o Nico aí? Nick. E Niquinho. Pra cima. O Paim está aí falando Niquinho, né? Ô, Nico, manda um alô pro bairro Vitória aí. Nós estamos aqui te assistindo. Marconi, meu amigo Marconi. Esse é meu irmão do peito. Fala que eu nunca mando abraço pra ele, olha. Fala direto no Marconi. Marconi, lá do Vitória. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Só fofura aqui, hein? Gostaria de parabenizar você e toda a sua equipe pelo excelente trabalho. Que Deus possa abençoar todos vocês. Vocês são nota mil. Sou do bairro Atalaia. Manda um beijo pra minha filha Maria Cecília. Olha ela aí, ó. Toda trabalhada nas línguas. Plumas e paetês. Boa tarde, Nico. Manda um balanço pra nós aqui. Itaipé. Estou ligadinho no Balanço Geral. Itaipé teve alterado esses dias. Vamos balanço pra Itaipé aí. Balança Itaipé. Passo pra Itaipé. Boa tarde, Nico. Meu nome é Anilton. Fui vizinho seu no Carapa. Ah, eu conheço. Anilton trabalhou muitos anos na concessionária da Fiat ali na ilha. É, isso aí é das antigas, fi. Assiste você no Balanço Geral. Seu programa é mil. Anilton, a família dele, ela é região da Caratinga e região da 1º de Maio. Ali é tudo parente dele. Anilton. Gente nossa. Gente nossa demais. Próxima. Boa tarde, Nico. Adoro o seu programa. Sou de Teoflotone. Gostaria de mandar um abraço pra minha filha Deise de Valadares. A Márcia tá em Teoflotone, mas a filha tá aqui em GV. Aí. Todo mundo assistindo o BG. Próxima. Nico, boa tarde. Grande abraço. Você continua sempre sendo nota mil. Amamos você. Nazaré e Adriana. Elas me amam. Próxima. Boa tarde, Nico. Somos de Teoflotone. Estamos assistindo o seu programa, que é nota mil. Você é o apresentador mais alegre do Brasil. Sério? Por que eu sou mais alegre do Brasil? Tô alegre, Lamonier? Hã? Ah, que fica sorrindo. Eu gosto mesmo. Nasci pra sorrir, rapaz. Parabéns pra você, pro Jairão, Lamonier. Aí. Ah, o Jairão agradeceu. O Jairão aprendeu com o diretor agradecer, viu? Agora ia falar obrigado. Parabéns pra você, pro Jairão, pro Lamonier, pro Fantone e toda a produção do BG. Altamiro Santos. Tamo junto, Altamiros. Próxima. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinho no melhor BG. Você é seu nota mil. Nico, o Davi ganhou essa tábua do galo. Está todo feliz. Tábua de cortar carne? Alô, Davi. Presta atenção no serviço. É, ou é pra cortar... Cortar galo. Ele ganhou a tábua. Será que ganhou a picanha também? Diz o Lamonier que é pra cortar o galo. Para com isso, Lamonier. Ser corintiano não deixa muito na cara, não, meu. Nosso Deus. Manda um abraço pra nós aqui em Patinca, bairro Betânia. Nil do Sul, Luiz Davi. Deus abençoe muito vocês. É, Davi. Você achou que o galo ia atropelar a raposa? A tábua dele era pra picar a raposa. Mas não deu muito certo, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu não perco o seu programa. Eu e meu marido. Meu nome é Graça e do meu marido é Carlos. Alô, Carlos. Tamo junto. Manda um abraço pra nós. Moro aqui em Teófilo, autônomo, bairro Palmeiras. Um forte abraço, Nico. Olha o Lamonier e o Jarão, quando escutam o nome desse bairro, eles piram. Bairro Palmeiras. São corintiano. Eles piram. Vamos dar um abraço pro bairro Palmeiras. Balanço, bairro Palmeiras. Então, o Fláfilo, Toninho, Palmeiras aqui de Valarás também. E onde tiver bairro Palmeiras, todo mundo abraçado. É.